E aí gente, pra quem tá procurando apartamento, vem pra China Nova FAP Então aqui ó, eu tenho um Iuca, né, por 255 mil, gente, é o mais barato Faz tempo que eu não vejo apartamento barato assim Ele é 250 mil, tem duas vagas na garagem coberta, apartamento de 3 quartos com suíte E tem uma varanda belíssima, bem privativa Então, tem interesse, quer saber mais, entre em contato E eu mostro pra você esse apartamento aqui, no Reserva Iuca, aqui do Reserva Tropical Tenho certeza que você vai gostar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho